Olá Thiaguinho, forró bacana ao vivo, isso aí é Produções, chama no pé de serra. E não vem mais a boiá, tão valente a cantar. Teng lenso, 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 teng lenso. Pegado, ô vaqueiro noradinho, morre sem deixar tostão, Olha o seu nome esquecido nas quebradas do sertão E nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo-lengo, 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 tengo-lengo Lega do ouro Ou sacudido numa cova Depresado do senhor, só lembrando do cachorro que na chora A sua dor é demais Tanta dor ao lembrar por amor Tengo-lengo, 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 tengo-lengo Lega do ouro Ê, 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 ô Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul A pele de ju, era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro grupo A pele de ju, no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul A pele de ju, a noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Tem a ver com mar, com lua solar É o amor que me incendei Eu vou sair de mim, leve como ao ar Pra agradar minha sereia Se ela me chamar Vai! Se quiser me amar Vou, 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 vou Segue se tem manjar Tudo a ver com mar A noite vai ter lua A noite vai ter lua azul Piscina Do azul piscina No mar de pátio Chora Oh, 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 oh Deixar o sol Bater no seu rosto Ai, que gosto Me dá Minha jangada Partindo pro mar Pra pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Vai! Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou Minha vez De te dizer que não te quer Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo Demais Eu tava tão tristonho Quando ela apareceu Chama aí Vem! Vem! Os olhos que fascinam Logo Estremeceu Meus amigos Meus amigos Pagam quem eu sou Demais É somente ela É somente ela Quem me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você sabe o que você plantou Por isso que eu falo que eu sou um sonhador Me diz que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Bora sair as profissões Sabina me diz, seu cabra não aperte Para trás celulares E apesar de colher a batata da terra O deus a mulher voa até pra guerra Ai amor, ai amor, é amor Ai amor, ai amor É amor O grande amor não se acaba assim Feito os espumas ao vento Por isso a coisa de momento é raiva passageira É mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas e não dá pra pagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça louca, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber nessa hora nem no que fazer Não me encontro uma palavra Bora Moisés Amor, se você é amor Se você é amor, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa amor E a porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar Amo você Já dá pra ver Já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala ficar mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei tanta légua de saudade E vi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Só vem querer Que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão E eu preciso só achar em você Só vai que quando eu te vejo O fogo do desejo Quero me conseguir Quero de novo ter medo Matar a minha sede Ficar junto a ti Nem me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Por seu olhar não mente E ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar não mente E ele diz que você sente saudade de mim Quando a saudade vai do coração da gente Pega meio de gorrinho, grão de amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito É um amigo do peito Que segura e chororô Que segura e chororô Que segura e chororô Que segura e chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer O cabra pode ser valente e chora Beber mundo de dinheiro e chora Cê pode ir no sertanejo e chora Só não lembra o sábio e chora O cabra pode ser valente e chora Beber mundo de dinheiro e chora Code ir no sertanejo e chora Só não lembra o sábio e chora Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se teu amor, se teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se teu amor, se teu calor, sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio E tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino nem por um segundo De viver pelo mundo Sem o teu calor Quando me deite, quando me levanto Eu olho pro canto e você não está Não passa isso nem de brincadeira Saudade da sua, ele vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se teu amor, se teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se teu amor, se teu calor, sem teu carinho A solidão Estou enamorando Uma nega princesa Viva Lúcia Viva Lúcia Pouco Essa nega é linda Me deixa louco Me consome Pouco a pouco Viva Lúcia Bora Jair Bora Jair Jair Alves Viva Lúcia 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 Vai Vai nos celulares Meu patrão Viva Lúcia Viva Lúcia Vai dançando Que é bom Chama aí Borra bacana ao vivo Vamos Ó meu parceiro Rangel RD Gráfica Bora Frank Noemi Alancho, Maria Valentina Oliveira, navegação Bora tio Rony Valsiclede é prof Vai do Rony Minha nossa Diz aí as produções É tanta Val Ai Chama aí Bora Chico Bode O homem que vai tirar meu carro novo O homem deu velhinho Troca, financia Faz gambiar Mas você está de carro novo Peraí 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 vereadorzão aí, coisa boa mesmo. Não é doido, não é? Isso aí é muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. Essa rapaziada boa aqui da Carroceria Rio Negro também. Obrigado pelo carinho. Tá bom? Anísio. Anísio, meu amigo Anísio. Anísio, vem cá, vem cá, vou dar um abraço. Cabra chegou aqui logo cedo com a gente. Eu gosto de gente assim, humilde, macho. Eu gosto de um abraço. Se tu quer o cara da... Não, a gente vai fazer um negocinho aqui, mano. Obrigado. Deus lhe abençoe sempre. Que a gente faça e aconteça aqui. Isso aí é as produções. Muito obrigado. Hoje. Hoje. Tá bom? Rapaziada, tá bom? Isso aí é isso aqui, é o início de um sonho da gente forró bacana e eu só tenho a agradecer a você por essa força que você tá me dando. Tá bom? Moisés. Tá aí, macaco. Nilson instrutou aí o cara que, meu Deus do céu, deixou esse... Tu deixou esse cara pra... Ainda tá aprendendo ainda, né? Pode ser um negócio de... Duvida? Mas aí tá gravando, mas foi de mim. O negócio aí é paga mesmo. Não é de graça, não. Grato de celulares, quanto tempo, Cláudio? Cabra aí. Ei, Cláudio, quanto tempo, mas... É um prazer imenso ver. Ei, Cláudio! Eu não cresci nada. Toda aquele mesmo jeito. Só engordei mais um pouco. Rapaz. Minha nossa, falta quantos aí ainda? Faltam uns 10 minutos. Bora, bora, que o negócio é uma resenha grande. Meu parceiro Jair Alves tá aí, marcando presença. O cabra que eu tenho a maior estima, o maior carinho. Chico Bode. O Chico disse que daqui a pouco ele vai pagar mais duas horas pra banda ficar aqui até mais tarde. Acabou com tudo. Danção Vereador vai pagar mais duas horas também. Vamos sair daqui pra lá de duas horas da manhã. Vamos fazer um negócio diferente aí que a gente tá fazendo devagarzinho. É um negócio só frente, mas um forrozinho gostoso. Chama aí! Uh! Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Meu coração Que te lembra Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega senhora da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu A tela está de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tenha Deixado do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Olha o nosso sofá Na caixa de tudo Na casa onde a gente morou Na casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Mas ainda vem Meu coração Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega senhora da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de uma moça E um ponto final Sempre vai ser eu Que tenha chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega senhora da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de uma moça E um ponto final Sempre vai ser eu Que tenha chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Bola Chico, bora! Bola Chico, bora! Chamo junto! Borró bacana ao vivo! Borró bacana ao vivo! Bola! Bola! Em nome de Naipapelaria Nacionalizados! No telefone você tem coragem de dizer Que não me ama, que por mim não sente mais prazer Mas a vida eu sei que é bem diferente A tua boca, o teu corpo treina Você tá com ele pra fazer ciúme Tô seguindo foto até do meu perfume Veio dos meus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doce cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Rezar de uma vez essa indecisão Claro que ficar mentindo pro meu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Falar pra ele Que é por mim que você tem prazer Resabe de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo o seu coração Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que tu dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender A sua vida é pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixar sozinho Vai Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui Ferindo pra voltar Mais um fim de semana Os bais lotar Eu querendo ligar Os meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O teu rosto Vejo tua boca Mas não posso Te tocar O teu olhar Fiqueçamento E me vigia De uma fotografia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei o corte de cabelo Pra te impressionar Mas é saquei Que nessa noite Vai chover Também No meu olhar Só preciso De um olhar De um boi ou coisa assim Pois assim Eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Não te esquece Não te esquece Para o seu lembrar De mim Só preciso De um olá De um boi ou coisa assim Pois assim Eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Não te esquece Para o seu lembrar De mim Eu sei o momento É complicado Mas Calma o cara Preso Ah, precisa Eu não fui Um bom rapaz Espero que Entenda Não foi Minha intenção Sou um rapaz Comportado Nunca Fugi Da minha razão Desculpa Mas você Chegou Na hora Errada A minha vida Andava muito Complicada Aí você Chegou E me conquistou E agora O que é que eu passo Pra arrancar Todo desse amor Desculpa aí Eu nunca quis Te ver chorar Desculpa aí Já tinha Outro Em seu lugar Desculpa aí Essa não foi Minha intenção Eu nunca quis Brincar Com o seu Coração Desculpa aí Eu nunca quis Te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha Outro Em seu lugar Desculpa aí Essa não foi Minha intenção Eu nunca quis Brincar Com o seu Coração Tiago Vou roubar Bacana Daquele jeito Eu sinto Eu sinto o tempo Tão bonito Mas velho Do sentimento Tornou-se uma folha Vazia Bailando A sabão Do vento Machuca Ficar sem você Machuca Não ter seu perdão Machuca 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 Viver por viver Machuca Machuca Não faze mais parte Do seu coração Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um cartigo A minha vida A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um cartigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo Basta Só o meu Rapão Chore mais Essa música Quem vai pro meu parceiro Rafael Pedroso No tempo Nós nadava Pelo forró lá E o Júlio Lira Era vivo E a Rochava No forró Cante aí Eu não quero Pagamento Nascimento Eu quero Do lado Para o Jumé Vixe Ei 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 Naira Tu corta essa parte aqui Tinha combinado aqui Na banda Quem errasse Era a Tite E eu que errei Na agora Aí Cabo Vai bom Vou logo lá no banheiro Rapidinho aí Opa Rapaz Eu espero que tenha Uma vez por mês Esse forró aqui Que eu venho com o maior prazer Não é maior prazer Mas é bom demais Vai mudar Muda aí O negócio aqui é diferente Rafael Você me disse que é bravo Não, quase isso, quase isso, quase isso Ah, tá, mudou, mudou, mudou Batera Vai pro lado, vai pro outro É aqui agora, gravando Quem errar Paga o cachê do conjunto Um, dois, um, dois, três e... Um, dois, três e... Eu não quero pagamento Eu não quero pagamento do nascimento Eu quero e outro rap Pro jumento Fazer em todo o seu roçado Junto com o galo Comer um pedacinho de coentro Ô, nascimento Eu não quero pagamento do nascimento Eu quero e outro rap Pro jumento Ô, Rafael Eu não quero pagamento do nascimento Eu quero e outro rap Pro jumento Ô, veja, pessoal Que mau elemento Você só animal É Rafael Ô, jumento Ô, nascimento Eu não quero pagamento do nascimento Quero e outro rap Pro jumento Nascimento Eu não quero pagamento do nascimento Quero e outro rap Pro jumento Chama aí Olha aqui, Brasil Dançando demais Aí conhece Uh Aquele jeito Mas junto Misturado Forra bacana Todo tempo Quando vem pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa salaria Todo tempo Quando vem pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa salaria Todo tempo Quando vem pra mim É pouco pra dançar É numa salaria Todo tempo Quando vem pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa salaria E quando pode Vai tocando Vai de medo Cantando Voz E do meu sofrer Vai ela só E ninguém 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 Norte Se paguando Amor E aí Tchau Todo tempo Quando vem pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Chama aí Todo tempo Quando vem pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa salaria Eu digo todo Com meu vizinho É pouco pra dançar É numa salaria Todo tempo Quando vem Pra dançar Com meu vizinho Numa salaria Vai Vai Chama Chama Quando tu balança Na minha pança Quando tu balança Eu digo quando tu balança Eu digo quando tu balança Na minha pança Quando tu Na minha pança Quando tu Me dá teu número Chama aí Eu digo quando tu balança Eu digo quando tu balança Eu digo quando tu balança Cavalo já chegou Corri na maquiagem Tô pagando Quero uma bebida Agora Sacar E aí Galçom Não quero demora Quero uma bebida Quero uma bebida Quero uma cerveja gelada Cavalo Já chegou Corri na maqui Já quero uma mulher bonita Sabar não sabe borró Mas não nos abraçar Mas eu não fico só Galçom Me anem pressa Tô morrendo de vontade Traga essa cachaça Me passa caridade Ei Galçom Tô morrendo de vontade Ei Galçom Me passa caridade Ei Galçom Tô morrendo de vontade Ei Galçom Me passa caridade Ei Galçom Tô morrendo de vontade Ei Galçom Me passa caridade Ei Galçom Tô morrendo de vontade E aí, garçom, me passa a caridade Chama aí! Forró bacana ao vivo! Tá vindo aí a parceria, a Cláudia, os celulares e forró bacana Chama! O braço de uma morena quase morreu um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Do lampião, maceiro, guarda-roupa, seu caralho Ouvir de dar amassado e bateu um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balançar No campeão, na camurrada, o homem e o rolo Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita a beira A lua malandinha, bela, vestinha na telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, de caçador Que tentação Agora com dançarinha Fotografando o meu cenário Chama aí, mas chama aí Vambora, vambora Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você Eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você Não brincar, mas não quis escutar Agora pede meu perdão Pra votar pra mim Eu que respondo assim Oh cachorrão Antigo vira a gri, vamos no setão Logo aquele passava de torre Que ele tocava Você via de gozação Foram, 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 pom, pom Foram, 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 pom, pom Foram, 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 pom, pom Poeira levantando E os cabebruguitando Dizendo conjunto bom Isso aí é esse Foram, 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 pom, pom, pom Foram, foram, poram, pom, pom Foram, foram, poram, pom, pom, pom Poeira levantando E os cabebruguitando Dizendo conjunto bom Oi, segurei Sou mulher, hein Sou temor, sou sacana Eu não namoro com garota que me engana E eu não danço E o forró não for bacana Forró bacana Forró bacana O forrozeiro gosta de forró bacana Forró bacana Forró bacana O forrozeiro gosta de forró bacana O saculejo da sinfona que me chama O dançador de repente cria fama Eu danço até se tiver forró na lama Amor na rede não tem o gosto da cama Forró bacana Forró bacana O forrozeiro gosta de forró bacana Forró bacana Forró bacana O forrozeiro gosta de forró bacana O forrozeiro gosta de forró bacana Forró bacana Forró bacana Bora, Thiaguinho, mais uma nossa, hein Gol Forró bacana O forrozeiro gosta de forró bacana Toca forró Vê no sol que eu misturei Fiz uma salada no forró Se alguém disse aqui eu errei Se não prestar bate Toca forró E vê no sol Tiaguinho Se você gostou pode pedir mais E se não gostou eu não volto atrás Eu vou incrementar Pra ficar legal Vou tocar um clássico especial Vê no sol que eu misturei Eu fiz uma salada no forró Se alguém disse aqui eu errei Se não prestar bate Toca forró Vê no sol que eu misturei Fiz uma salada no forró Se alguém disse aqui eu errei Se não prestar bate Toca forró E vê no sol Vê no sol Se você gostou pode pedir mais Se não gostou eu não volto atrás Vou incrementar Pica legal Vou tocar um clássico especial Rouba a cama Chega mais pra cá E vê no sol que eu não volto atrás Você é a gatinha que eu sempre quis Não quer Tu tá querendo Tu tá querendo Tá fingindo que não quer Tu tá querendo Me chama aí Uma dose de saudade misturada com paixão E dá pra matar a gente A gente entrega A gente entrega Chora sem querer A gente entrega A gente entrega Pisa na bola e não vê A gente entrega A gente entrega A gente entrega Chora sem querer A gente entrega A gente entrega Isso é na bola e não vê Esse é o forró que eu gosto Eu queria saber Ter um mistério O mistério do estado Vai na praça Ele era tão bom Eu não queria saber Nem essa dor Que eu sinto por ela Porque eu sei que ela vive Enganada no braço de alguém E nem sonha Nem pensa com o dia Pulei a janela E andei apressado Pensando que logo ele vem Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Eu não consigo esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Um instrutor Escrever cartas eu já escrevi Manda recado Também já mandei Quero morrer se você tiver outro Vem, nenininha Meu amor Vem, nenininha Aí, gostou Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama Não voltar Se quem sabe me dar o cartil Já chega amor Não Agora vou Não vou pensar Se não em ti Bora, Moisés E diga ao mundo O que digam de nós Bebendo no chifre, Nilce Pode virar depois Vira depois Vira depois Gira O mundo gira Ao espaço diferente Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria E a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo E o mundo Me conta Em teu caminho Mesmo para Para amar Somente a ti Somente a ti Somente a ti Somente a ti E o mundo Hoje eu sou Só de ti Só de ti Só de ti Só de ti Eu quero pra mim Um dos carinhos Se te amo mais Do que a própria vida Eu quero pra mim Um dos carinhos Se te amo mais Do que a Segura, segura, segura Segura, segura Segura Segura, segura Segura, segura Segura